Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 20 processos da pauta 45 nesta terça-feira, 13 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Alto Paraíso, Inácio Holândia, Jatai, Maurilândia, Porangatu, entre outras. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.